O vídeo que você verá na sequência tem o apoio cultural de Cian Tintas, empresa com 21 anos de atuação no mercado de tintas de impressão flexo, para embalagens flexíveis. Telefone 48 34 47 13 12. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, em mais um vídeo de curiosidade de uma série de vídeos aqui no sul de Santa Catarina. A gente vai estar conversando aqui com o Beppe, nós estamos na barragem Siderópolis, ele vai trazer algumas curiosidades. Esse aqui é um lago de água potável, o maior lago de água potável do estado de Santa Catarina. Isso aqui abastece toda a região sul de Santa Catarina, mais de 600 mil habitantes que são abastecidos por essa água que nós temos aqui no município de Siderópolis, Nova Belú. É uma área coberta de 540 hectares de água, de terra coberta, e aqui morava 78 famílias nesse lago, dentro dessa comunidade, comunidade que se chamava São Pedro, né? E temos também aqui, essa encosta que nós temos aqui, é a encosta que é a reserva biológica do Aguaí. Nós temos uma reserva aqui de mais de mil hectares de terra, que também é a reserva. Isso é estudo para a Universidade do Sul, né? E fazem muito trabalho, muito estudo nessa região. É interessante, porque quando a gente vê essas colinas aqui atrás, né? Quando a gente vem chegando, é um lugar tão bonito, assim, tão fantástico, que dá a impressão que você está chegando nos Alpes italianos mesmo, né? Isso é verdade. É um lugar muito lindo. Aqui já é uma curiosidade, né? É uma região muito boa, muito bom de se morar. E logo aqui, você descendo nessa direção, a seis quilômetros é o centro de Nova Veneza aqui. Nós temos aqui, praticamente, no confine de Nova Veneza com Nova Beluno. Divisa entre os dois municípios. E aqui, a curiosidade que eu quero colocar também nesse momento, que nessa vale que tem aqui, que sobe, tem a trilha dos tropeiros. Mas, na época dos nossos italianos, dos filhos dos nossos colonizadores, eles migravam daqui para trabalhar na ferrovia de Pinheiro Preto e Caçador. Ele subiu por essa trilha, passando por Lages, a pé. A pé. A pé, para ir trabalhar e ganhar seu dinheirinho naquela região. Portanto, nessas idas e vó, ida, em 1936, por exemplo, tem um tio que foi trabalhar e várias famílias daqui, mais de 36 famílias da nossa região, de Nova Beluno, Treviso, Uruçanga e alguns de Veneza, colonizaram Arroio 30. Que Arroio 30 é uma comunidade, hoje é município, colonizada por os filhos dos imigrantes italianos que partiram daqui. E foi em função da estrada de ferro que eles foram trabalhar na estrada de ferro e conheceram o loteamento lá e voltaram para lá e fizeram a nova colônia. Legal. E o interessante, né, para você que de repente chegou de paraquedas aqui nesse vídeo, né, está vendo o Beppe aqui todo vestido a rigor, a caráter, né, de imigração italiana. Lembrando que a gente está fazendo uma série de vídeos, né, mostrando principalmente o forte da colonização italiana aqui na região. E todos os vídeos em italian, eles estão sendo postados no canal Brasil Italian. O link do canal eu vou deixar na descrição, espero que você se inscreva para quem gosta. E hoje, por exemplo, a gente tirou para gravar três ou quatro clipes musicais, vai depender do tempo aí, né, do Grupo Belunese. Fala um pouquinho, aproveitando já do Grupo Belunese, assim, dar uma resumida aí, né. É, o Grupo Belunese... É um grupo muito antigo, né. O Grupo Belunese, ele é um grupo que já está completando 130 anos. Gente, mais de um século do grupo musical. Já tem alguns CDs gravados, né. Sim. O nosso grupo, assim, a gente escreveu um livro, inclusive, né, um livro contando a história da cantoria italiana no nosso município. Então, quando chegou da Itália, em 1891, a família Giuseppe Ambrosio, Modesto Venturini, e mais o Dionísio Comin, na comunidade de Rio Ex-Patrimônio, já chegaram cantando, certo? Que é a minha comunidade. E desde aquele tempo lá, então, já os filhos do Giuseppe continuaram a cantoria italiana. Depois, os filhos dos netos, do Giuseppe, que hoje é o Dino Modesto, que hoje compõe o nosso grupo, continuam cantando. Então, nunca se parou de cantar italiano as nossas canções trazidas da época da colonização. É, exatamente nesse ponto que eu ia chegar. O interessante do Grupo Belunese é que, né, vocês fizeram vários resgates de músicas da Itália, músicas que chegaram, né, com os imigrantes lá no tempo da colonização. E muitas músicas que outros grupos não gravaram, eles têm exclusividade, né, com algumas músicas ali. Nós temos em torno do nosso livro, a gente conseguiu colocar 170 letras de música, né, que nós conhecemos. Entre essas, tem umas 50 músicas que só o nosso grupo canta. Por exemplo, essa canção, América, América, não sou uma estátua, é uma canção nossa trazida na época da colonização. Exclusividade. E que nunca teve, o Grupo Belo Mato, quando fez uma recherca em todo o mundo, ele só encontrou essa canção aqui no nosso município. E ele conta isso num arquivo que ele tem de 3, 4 mil músicas. Diz que aqui em Ciderópolis foi o que ele mais encontrou canções italianas que ele não conhecia. Então isso é muito interessante, gente. Você não pode deixar de ver os clipes musicais que estarão no canal Brasil Talian, não aqui no canal Corbelia Vídeos, né? Mas não deixe de assistir, gente. É bacana e é um resgate, como ele mesmo diz. São 130 anos, músicas que vêm passando de pai pra filho, de geração, pós-geração. Isso mesmo. Aqui nessa comunidade também é bom registrar que nós temos aqui no município de Ciderópolis vários restaurantes. Nós temos hoje aqui nessa comunidade, temos o restaurante Gallery e tem o restaurante România. Esses dois restaurantes que servem comidas típicas italianas, nos finais de semana chegam a servir até 3 mil refeições. É a rota da gastronomia. É a rota da gastronomia. E nós temos um município muito rico, muito promissor pro turismo. Então a gente trabalha forte nessa área. Temos querendo implantar um sistema de sobrevivência, trabalho de turismo. E nesse lago também tá se trabalhando um projeto pra ter os pedalinhos, pra ter algumas coisas mais aqui também pra que seja feito um bom trabalho. É legal, interessante. Antes da gente encerrar o vídeo, dar mais uma comentada a respeito do que você falava, né? Do vilarejo que ficou submerso. Eu não sabia, eu conheço Itá, que é muito bonito, que tem também as torres da igreja por cima da água, né? É conhecido. Mas eu não sabia. Aqui também, então a gente pode ver apenas a torre da igreja que sobrou por cima do nível d'água. Aqui só sobrou, realmente sobrou a torre. Que eles tais iam derrubar, mas depois acharam por interessante deixar ela pra deixar o mar. Então nessa região morava 74 famílias. Nesse terreno, nessa área, tinha aquela comunidade. Era uma comunidade forte. Mas por necessidade da região, né? E precisava de água. Então foi feita essa grande barragem que tá dentro do nosso município e que abastece toda uma região total. Beppe, obrigado aí pelas suas palavras, pelas suas explicações, pelo seu tempo de estar dando essa aula cultural aqui pros nossos inscritos. Ok. Ficou interessado em saber o que ele falou? Canal Brasil Taliá, um link na descrição. A gente se encontra no próximo vídeo. É como. E aí E aí